Surgi no coração um desejo novo Estar em comunhão com o amor e a paz Você quer dizer sim, mas o medo vem adiar os planos Que Deus sonhou a sua missão de ser templo vivo Habitar no centro desse deserto Fez notar o que quero ter por perto Água viva, vida nova Água viva, vida nova